Já é a quarta vez que eu paro aqui tentando escrever Pra explicar o que eu sinto por você entender O que seu beijo causou em mim, não sei Parece que sempre esperei você Precipitei, agora não posso ter Te esconder pra mim é tão difícil Eu sei, tudo que aconteceu foi natural Mas o que senti já saiu do normal O meu pensamento travou em você Agora você resolveu morar dentro de mim Não sei como foi pra me sentir assim Eu tento explicar, mas eu mesma não entendo Agora você resolveu o que veio pra ficar Não sei como foi, eu tento explicar Você está refletido em meu olhar Eu sei, tudo que aconteceu foi natural Mas o que senti já saiu do normal O meu pensamento travou em você Agora você resolveu morar dentro de mim Não sei como foi pra me sentir assim Eu tento explicar, mas eu mesma não entendo Agora você resolveu o que veio pra ficar Não sei como foi, eu tento explicar Não sei como foi, eu tento explicar Eu tento explicar Você está refletido em meu olhar Você está refletido em meu olhar Eu tento explicar, mas eu tento explicar 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 Eu tento explicar, mas eu tento explicar